Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a criar um dispenser moderno, um objeto bastante interessante com muitos detalhes de modelagem e relação de topologia também Nós temos uma topologia bastante complexa e a partir desse tutorial nós vamos entender um pouco mais sobre a importância de se utilizar os modificadores Temos alguns modificadores aqui que nos ajudam a agilizar bastante a modelagem Eu gostaria de citar esse tutorial também em referência ao nosso tutorial anterior que nós criamos há muito tempo atrás lá no DD3D Que foi um frasco de um detergente, que era um frasco simples, um frasco comum, porém um frasco que trouxe muitos conhecimentos para quem estudou Então temos muitas técnicas que foram adquiridas através deste tutorial, nós temos ele aqui na tela Que foi o tutorial criando um frasco de detergente que nós postamos lá no nosso espaço DD3D Hoje nós migramos para o GFX Total, porém o espaço DD3D está lá para quem quiser adquirir conhecimentos Obviamente esse vídeo que foi postado na época não está com resolução boa Logo nós vamos fazer aqui uma reprodução desse vídeo, vamos refazê-lo, porém com uma resolução bem melhor Porém agora nós vamos trabalhar um frasco de detergente que é mais avançado, até mesmo em alusão a isso Nós começamos lá no início com DD3D, criando modelagem simples e agora nós vamos avançar um pouco mais Então vamos minimizar nossa imagem aqui e começar a trabalhar o nosso tutorial A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar as minhas referências Eu tenho aqui as minhas referências do dispenser e do porta detergente que é a própria imagem No porta detergente nós temos a imagem aqui para poder observar os detalhes, tudo que nós vamos modelar E na referência do dispenser nós temos aqui o nosso dispenser juntamente com as vistas lateral e a vista frontal do nosso objeto Então para a gente poder configurar isso a primeira coisa que eu tenho que perceber é que a minha imagem A referência do dispenser possui a resolução de 800 por 1600 Ou seja, 1600 de largura por 800 de altura A largura vocês vão observar que ela possui o dobro da altura Então com essa informação nós vamos criar aqui um box Um box aqui na nossa viewport e vamos colocar o box de tamanho proporcional Então vou colocar aqui a altura de 100, a largura de 100 e o comprimento de 100 Então colocamos aqui os três tamanhos iguais Em seguida arrastamos a nossa imagem de referência para cima desse box Ao arrastar a imagem nós percebemos que ela já foi adicionada Porém ela não está corretamente adicionada Então o que nós vamos fazer? Vou maximizar a viewport para poder ver melhor Vamos aplicar um mapeamento a esse box Então vamos lá no modify list UVW map E acabamos de mapear Só que o mapeamento está como planar Nós podemos mudar para box E no mapeamento de box Eu vou dobrar aqui a largura e o comprimento Conforme eu falei lá no início A nossa imagem tem a largura O dobro do tamanho Então width eu sei que é largura Se a largura inicial era 100 Eu vou colocar aqui como 200 E height Na verdade length né Que seria o comprimento no caso Que eu vou colocar como 200 também Profundidade E vamos posicionar aqui o gizmo No nosso objeto Então eu vou posicionar aqui bem nesse canto Observem que eu estou posicionando o box aqui Bem no canto do nosso objeto E aqui eu já tenho o posicionamento Das duas referências Observem, prestem atenção na linha preta Não na garrafa vermelha Ok? Somente a linha preta que ela já vai nos dar Essa referência Convertemos o nosso objeto como edit poly Edit table poly Vamos deletar aqui algumas partes do nosso objeto Vamos manter somente duas partes E finalmente vamos dar um flip na malha Para girar ela para dentro Agora Para poder organizar o nosso projeto Eu vou centralizar X e Y Vamos deixar aqui o nosso objeto No meio do grid Para poder observá-lo aí E vamos prestar atenção Somente nessa parte da linha preta O nosso design aqui A nossa garrafa que nós deixamos no meio É somente para poder visualizar Nós vamos abrir Uma outra imagem Que possui esse mesmo formato Para poder acompanhar aqui o tutorial Ok Para a gente começar a modelar Eu vou começar a partir do meu objeto primitivo Qual o objeto primitivo que eu tenho aqui na minha cena? Seria um cilindro Não é um formato de um cano Porém um cano Com distorções Com a topologia aplicada Então eu vou clicar aqui no meu painel create E vou criar um cylinder Ou seja, um cilindro Dentro da minha viewport Então eu criei esse cilindro Vou vir aqui na vista front Botão F E vou começar a configurar Notem que o cilindro apareceu atrás Da nossa imagem Então nós vamos girar A nossa imagem aqui 180 graus Vamos apertar aqui Snap Angle Vamos girar 180 graus Agora mais uma vez Vou apertar o botão F Temos a vista front Botão L Que é a vista left Também não está perfeitamente configurado Então vamos ver aqui na perspectiva E eu vou clicar aqui Na ferramenta Mirror A ferramenta Mirror No eixo X Agora sim temos A vista front e a vista left As duas vistas Já configuradas aí pra gente Front e left Agora podemos começar já A criar o nosso objeto Vou posicionar aqui O objeto em relação A minha referência Mesmo procedimento na vista front Já está centralizado aqui E agora vamos colocar aqui Os segmentos Em 8 Segments Eu vou colocar aqui 32 Inicialmente Somente 32 segmentos E em Sides Vou colocar 64 Vou colocar aqui O número par Que pode ser dividido Por qualquer 4 Qualquer número 4 Ou mais divisões Proporcionais 4, 8, 16 E assim por diante Então criamos aqui O nosso primeiro objeto Na vista front Eu percebo que esse objeto Já está chegando a altura Vou clicar em Alt X Pra habilitar a opção Street Truth Que é essa opção Que aparece aqui Então temos o atalho Alt X Aqui pra poder agilizar E vou reduzir um pouquinho O parâmetro Atex A altura do nosso objeto Reduzimos a altura aqui Por enquanto Não vamos trabalhar Com medidas reais Somente pra poder agilizar O nosso estudo O Radius Vamos alcançar Um raio maior Vejam que o raio Aqui da base Ele é um pouco maior Então alcançamos aí O raio Da base Do nosso objeto Ok E agora já podemos Começar a modelar Sobre esse objeto Então a primeira coisa Que eu quero fazer aqui É criar essa topologia Que nós temos na garrafa Se eu observar Essa mesma topologia Aqui no Photoshop Vamos abrir Essa imagem aqui Através do próprio Photoshop Pra poder observar isso Nós percebemos Que essa topologia Ela começa aqui Na base reta Então nós temos Divisões retas Aqui na base Porém Conforme ele vai Adquirindo certa altura Essa topologia Começa a mudar Então nós temos aqui Uma distorção da topologia Ela não acompanha Na mesma direção O mesmo deve ser aplicado Ao nosso modelo Então voltamos lá No 3D Max Vamos aplicar um modificador De deformação a ele O FFD Free Deform Então nós temos o Free Deform Cilindrical E Box Por padrão Nós poderíamos usar O Cilindrical Porém o Cilindrical Nós vamos notar Que ele distorce Um pouco o nosso objeto Ele cria uma distorção Então eu vou excluir O Cilindrical E vou aplicar O formato Box Então vamos lá Em FFD Box Aplicamos o formato Box Em Set Number of Points Nós vamos adicionar Aqui em 8 Segments Vamos colocar 8 segmentos Para poder trabalhar Com bastante liberdade Aqui na distorção Dos segmentos superiores Agora Vamos lá Na vista Left Botão L Vou dar um Seat Truth Para poder ver Através do meu objeto E vou começar A deformar O nosso objeto aqui Então vamos Selecionar os Control Points Ferramenta de escala E vou escalar um pouco Mesmo procedimento Aqui vamos subindo Aqui aos poucos E vamos escalando Até que ele acompanhe O desenho Da garrafa Então Vamos reduzir Aqui mais uma vez Mais uma vez E vamos acompanhar Todo o desenho Dessa garrafa Observem Que ele já Criou um formato Bastante interessante Porém agora Nós temos que Levar em consideração Aquela curva Da topologia Então voltamos Para a vista Left E eu vou começar Aqui pelo topo Vou girar o meu objeto Aqui a alguns graus E vou arrastá-lo Para o lado Arrastei para o lado Vou aumentar Aqui a escala Vou arrastar um pouco Mais E vou consertar Aqui também Então vamos girar Aqui a topologia Para que ela Acompanhe aqui Suavemente E vamos sempre Tentar alinhá-lo A nossa referência Por isso que é importante Manter essas referências Então nós temos Aqui uma referência Que vai nos ajudar A alcançarem O melhor resultado Então Criamos aqui A nossa topologia Vou esticar um pouquinho Mesmo procedimento Aqui vou esticar um pouco E vou girar aqui Essa referência Conforme eu falei Lá no início Ela não pode ser Seguida a risca Já que ela não é Uma referência Real É apenas uma referência De objeto Que eu criei Uma linha no Photoshop Para poder referenciar E para poder entender Um pouco mais Qual que é a proporção Desse objeto Porém nós não Podemos sempre Considerá-la Como válida Ok Então criamos aí A distorção Aparentemente Está ok Esse topo aqui Eu vou reduzir Ele um pouquinho Selecionar aqui Os pontos do topo E vamos reduzi-los Ok E agora Podemos adicionar O modificador Edit Poly Então adicionamos Um novo modificador Edit Poly E já podemos editar Sobre esses polígonos Aqui nós vamos fazer Já a própria base Do nosso objeto Então eu vou reduzir Aqui um pouquinho Através do modificador De escala Tirando aqui Levando em consideração Que nós temos Esse corte Que é esse corte Do desenho E agora vamos fazer A capa Vamos ver aqui A nossa imagem Vou fechar Essas imagens aqui Vamos abrir A nossa referência Do nosso dispenser Abrimos a referência Através dessa referência Nós vamos começar Agora a modelar Então a primeira coisa Que eu tenho que fazer É essa capa vermelha Por cima Nós temos uma parte Interna cromada E essa capa vermelha Eu vou dizer Que essa parte aqui Já será A própria parte cromada Interna Então vamos Virar aqui No eixo Eu vou excluir Essa parte superior Vamos dar aqui Um Select E um Grow E deletamos Agora Selecionamos Essa borda Na vista Left Mais uma vez E eu vou puxar aqui Esse polígono Pressionando o botão Shift Ok Aqui na base Já está ok Não precisa mexer muito E agora vamos criar Essa capa Vou dar um Cap Aqui para poder Finalizar essa parte E agora vamos criar Essa capa vermelha Em volta aqui Do objeto Essa estrutura vermelha Então para a gente poder criar Essa estrutura vermelha Não é diferente Eu vou criar aqui Uma cópia desse objeto Vou marcar aqui Como cópia E vou vir Nesse primeiro objeto Que eu havia criado Vamos deletar Primeiramente A base Agora eu vou deletar O topo Ok E eu vou começar A criar Essa divisão central Para poder criar Essa divisão central Nós vamos ter que excluir Aqui alguns Alguns polígonos Então vou achar Aqui o centro Do meu objeto Esse centro aqui Damos um loop E convertemos Com o control poligon Então vejam aí Que nós encontramos O centro Vou dar o ground Para poder aumentar Mas observem um detalhe Essa curva aqui Essa seleção Ela criou uma espécie De uma curva bem suave Porém na nossa referência Nós temos aqui Essa curva Ela é reta Até na base Aqui ela é bem reta Então o que eu vou fazer Vou selecionar aqui Tentar Selecionar de cabeça Essa que eu sei Que é essa linha aqui As linhas das extremidades Vou selecionar Essa primeira Vamos dar um looping E agora com a ferramenta De Constraint Edges Vamos habilitar aqui Constraint Edges E eu posso mover A minha seleção Somente Dentro da edge Ou seja Ele não vai sair Não vai deformar Se eu manter aqui Como none Nós vamos ter aqui Uma deformação Na hora de mover A nossa edge Vejam aí Que deforma Se eu manter a opção De Constraint Edges Ele vai mover somente aqui No caminho das edges Ok Então marcamos essa opção Vamos com a ferramenta de escala E eu vou reduzir a escala Aqui no eixo X Então notem que Ele vai retificar Essa linha Vou puxar um pouco aqui Para a direção X Mais uma vez Vamos retificar Fazer o mesmo procedimento Com a outra linha A linha do outro lado Então selecionamos a linha Aqui através de um loop Retificamos Puxamos um pouquinho Para a esquerda Retificamos novamente A intenção aqui É fazer uma espécie De um vão Então criamos aqui O nosso primeiro vão Vamos selecionar a linha Selecionar os polígonos Downgrown E deletar Então já temos aqui O nosso primeiro vão Agora Vamos fazer aquela curva Na base Essa curva que abre Aqui no nosso objeto Então vou dar um Seatruth Vista front E aqui eu tenho que Sair recortando Esse objeto Vai ser complicado Recortar somente Na vista front Então eu sei que Começa mais ou menos Daqui Desse ponto Vou vir aqui Na vista perspectiva E vou começar A cortar daqui também Outra coisa que podemos Utilizar somente Como referência É a própria line Então vou ocultar Esse objeto Vou dar um Height selection Vista front E vamos criar Um shape Uma line Então vamos lá No painel shapes Line Vou criar aqui O primeiro ponto de line Vou arrastar Essa line Criando aqui O nosso formato Para que vai servir Essa line Na verdade Nós vamos aplicar Aqui um extrude Nessa linha Vamos aplicar Um modificador Extrude Colocar aqui Um valor relativamente alto E agora Eu consigo recortar O meu objeto Perfeitamente Nesse alinhamento Então mesmo procedimento Vamos lá Na ferramenta cut Botão direito E eu vou começar A recortar Tá Um detalhe Enquanto eu recorto Aqui Que é importante citar É que muitas pessoas Têm dificuldade Pela velocidade Que eu falo Que eu mostro As ferramentas Mas nós temos Que ter noção De quando nós Estamos começando Então se eu estou Começando O correto É eu começar Por um tutorial Mais tranquilo Tchau 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 Tchau